Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Brida e por aqui eu compartilho com vocês um pouco mais o mundo da beleza, produtinhos que eu venho testando, venho gostando e acredito que vocês possam gostar também. Compartilho também um pouquinho mais a minha rotina, gravo alguns dailies, tá tudo aqui no canal. Se inscrevam pra ficar por dentro do conteúdo que eu venho postando. Se vocês vêm gostando do conteúdo que estão assistindo, já deixem o seu like que me ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Então, vamos lá! Hoje eu trago pra vocês a resenha de uma linha maravilhosa, nacional e baratinha pra ajudar, né, gente? Quem não gosta desse tipo de produto, não é mesmo? Estou falando da linha Ecos Murumuru da Natura. Gente, se vocês estiverem escutando um barulhinho aí no fundo, me perdoem porque está difícil de gravar. Eu já comecei a gravar esse vídeo ontem e não consegui terminar por conta desse barulho. Então, releve, gente, não tem o que fazer. Estão tendo uma obra aqui na frente e eles não param, gente. Vão até muito tarde, final de semana, inclusive. Então, paciência, tá? Peço desculpa se tiver algum ruído aí chato de ouvir, mas, infelizmente, é o que temos no momento. Então, vamos à resenha, pessoal. Eu tenho aqui o shampoo e a máscara, porém, eu já tive o condicionador e as ampolinhas também. Eu vou resenhar todos eles porque eu já testei, já sei como funcionam. Porém, como eu não tenho tantos shampoos e a ampola vem um pouquinho menos, acabou acabando antes, tá? Eu tenho bastante shampoo e máscara, então eu vou revezando e os outros eu acabei utilizando antes. Mas eu tenho a minha opinião bem formada, deu pra testar bem, né? Aliás, eu comprei o kit completo e eu vou falar pra vocês o que eu achei. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês a forma como eu apliquei no dia de ontem no meu cabelo, tá? Vou deixar um takezinho aqui pra vocês verem agora como eu apliquei esses produtos no meu cabelo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então, meus amores, vamos começar falando do shampoo. O shampoo, ele não é transparente, nem chega a ser perolado, nem nada assim. Ele é um shampoo que limpa muito bem os fios, tá? Ele traz uma limpeza bem boa, não chega a ser uma limpeza profunda, porém é uma limpeza boa, tá? Não é um shampoo hidratante, já quero deixar bem claro. Se você tá esperando aí um shampoo que vá deixar teu cabelo mais emoliente, ele não deixa, tá? Ele não é um shampoo liberado para técnicas no e low pool, tá? Não é, mas como eu não pratico essas técnicas, eu acabo utilizando ele da mesma forma. É um shampoo muito bom, gosto bastante, eu sempre uso duas vezes, uso duas mãos. Gente, tá linda, né? Só uma unha pintada, esqueci de tirar. Acontece. Tirei correndo para gravar o vídeo e ficou só uma aí, faltando. Agora vamos falar da máscara, gente. Essa máscara é uma máscara bem durinha, ó. Ela não cai, se pode até bater. Não cai. Ela é bem dura, porém, ela é muito fácil de aplicar, tá? Ela aplica bem tranquilamente, porém você tem que pentear, sabe? Tem que abrir bem o fio para ela penetrar em todos os fios, porque ela não é aquela máscara que vai em todos os fios com muita facilidade. Para você ler a descrição dela, a forma de usar e tudo mais, você abre aqui e tá tudo aqui dentro. Eu vou ler um pouquinho mais para vocês o que diz sobre ela. Máscara capilar com manteiga de murumuru. A máscara penetra na fibra capilar, diminuindo a porosidade dos fios, tratando profundamente os danos e formando um escudo protetor. Modo de usar. Após lavar os fios com shampoo e condicionador, aplique a máscara, mexe a mexe do comprimento às pontas. Evite aplicar diretamente na raiz. Desmassageie e deixe agir por 3 minutos. Então, quando eu utilizo ela, eu acabo deixando um pouquinho mais de tempo, tá? Porque eu acho que ela funciona melhor no meu cabelo dessa forma. Eu acho que 3 minutos é muito pouco para uma máscara dessa forma, assim, tão grossa penetrar nos fios, sabe? Então, eu passo e deixo no mínimo 10 minutos no meu cabelo. E funciona muito bem. As ampulinhas que eu tinha antes, né? Que eu comprei na Black Friday. Gente, quando eu tiver perto da Black Friday, já fiquem atentos no site da Natura, porque tem muitas promoções. Eu lembro que eu comprei esse kit inteiro com 50% de desconto. Se eu não me engano, a máscara saiu por R$22,00 e o shampoo por R$13,00. Foi bem baratinho mesmo. Eu vou deixar aqui o preço deles agora, atualmente, no site, tá? Porém, fiquem atentos quando tiver promoção. A Natura tá sempre pondo bastante promoção aí no aplicativo e no site. Vale bastante conferir, tá? Eu deixo mais ou menos 10 minutinhos no meu cabelo e tiro normalmente, tá? Quando eu tinha o condicionador, o efeito era muito mais potente, tá? Porque o condicionador, ele tinha, assim, uma propriedade que a máscara não tem, que é a de derreter os fios, sabe? Fica aquele fio bem desmaiado mesmo. O condicionador trazia, assim, com perfeição. Era muito bom mesmo. Vale a pena conhecer. A ampolinha é pra ser usada junto da máscara. E a máscara sozinha já é maravilhosa. Aquela ampola, ela é mágica, tá? Transforma a máscara, potencializa em umas 10 vezes de verdade. É maravilhosa, tá? Vale muito a pena ter o kit completo. Ela fala que é uma máscara de reconstrução e que ajuda na porosidade dos cabelos. O que que eu posso dizer? De fato, ela ajuda bastante mesmo na porosidade do cabelo. Meu cabelo já não tá tão poroso assim, porque eu já venho cuidando dele há bastante tempo. Eu já uso essa máscara, também tem bastante tempo. Estamos aí em maio, né? Entrando em maio, eu tenho ela desde novembro. Então, meu cabelo já tá bem reconstruído. Mas, quando eu comecei a utilizar, eu sentia bastante diferença nesse quesito, tá? Então, funciona mesmo. Pra você que tá com o cabelo poroso, funciona muito bem. Porém, eu indico essa máscara, se você tem o seu cabelo muito cheio, volumoso e desalinhado, gente, essa máscara é salvação. Como vocês podem ver, meu cabelo está super alinhado e liso, gente. Eu tenho algumas ondulações, porém, quando eu utilizo essa máscara, ele fica muito lisinho. Eu considero que essa máscara é uma máscara de nutre e reconstrução, tá? Porque eu acho que ela nutre o cabelo, ainda mais por ser uma manteiga. Nutre e reconstrói mesmo o cabelo. No quesito hidratação, eu não sinto muito no meu cabelo, mas ele deixa um brilho muito bonito, como vocês podem ver aqui. Vou deixar algumas fotos agora de como ficou meu cabelo ontem, no dia que eu apliquei, tá? Hoje o cabelo não está oleoso, como vocês podem notar na raiz. Eu não passei também nenhum tipo de óleo, nem nada assim. A raiz está bem sequinha e os fios bem nutridos e restaurados, tá? Uma reconstrução bem boa, tá? Não é uma super máscara de reconstrução, não vai fazer nenhum milagre, tá? Mas se você tem um cabelo aí que não tem tantas agressões, vai funcionar, sim, muito bem, tá? Ela é indicada a ser usada de uma a três vezes na semana, porém, eu não utilizo dessa forma e também não recomendo que ela seja utilizada assim, porque pode acabar pesando, sim, o cabelo. Eu, quando comprei, usava uma vez na semana e só, tá? E ia intercalando com outros produtinhos que eu sentia necessidade também no meu cabelo. Então, o resultado é esse, pessoal. Ela traz bastante embelezamento, bastante brilho, deixa os fios mais alinhados. Ela encorpa e dá um peso, sim, aos cabelos, tá? Se você tem um cabelo aí mais fininho e quer dar uma engrossada, eu gosto dela pra isso, sim. Ela encorpa mesmo os fios, tá? Alinha muito bem e dá uma alisada também, como vocês podem perceber. Então, é uma linha que eu indico de olhos fechados, porque a Natura, ó, me surpreendeu com essa linha. É uma linha aí que bate de frente com muitas marcas internacionais, tá? Com muitos produtos importados que são caríssimos. Ela traz um efeito até melhor do que vários que eu já testei, tá? Então, é um preço super camarada, você consegue achar com muita facilidade. E eu venho testando aí há muito tempo e senti essa necessidade mesmo de compartilhar com vocês, porque é show, gente, e vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos. E deixem o seu like, que isso me ajuda muito a divulgar o canal, tá bom? Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!